Hum, nossa, que cara incrível, solteiro, nossa, cara, solteiro, velho, pior que tá gravando já, ah tá, não sei como, velho, cara que presta e solteiro, que jeito, velho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ainda bem que é da Breckman, que eu não tenho. Vamos? Eu não lembro. Eu lembro vários, inclusive seu. Eu? Coisas que ninguém imagina. Edu Coffey com uma crush no cinema. Você já imaginava? Você já imaginava? Não, a galera que não viu, tá sabendo agora. Já viu o Edu no Flagra, eu falo um, você fala outro, pode ser? Esse meu é ultrapassado. Não, mas aconteceu. Nem existia Breckman. Não, pô, mas existia, nossa. Foi a época, tipo assim, não tinha como eu correr, não tinha recursos pra correr. Pra galera que não sabe, a Manic vem de cinema, então vocês já sabem que o Edu é muito fanático por filme. Então a gente já ia muito com frequência no cinema. Sim. Aí o Edu deu um perdidinho ali, sumiu do rolê e eu fiquei sabendo, uma abelhinha passou e falou pra mim que ele tava no cinema. O Matheus comprou um ingresso, foi lá. Aí eu comprei um ingresso e falei, ué, meu amigo foi lá sem eu? Você tá doido? É isso que a gente queria perguntar pra você. O quê? A gente só vê o seu, ó. Tô dando de roupa de marca, restaurante chique, contatinho, sempre no estilo, nunca tá desarrumado, barbinha feita, barbeiro, filho? Sabe o segredo? Blaze. Clica no link aí, ó, do Edu. E é isso, moleque. É isso, ó. Mal aprendi, já tô voando. Não esquece. Entendi. Eu tava maluco, quase não. O quase é Playbar. Ah, não é Playbar. É que tem pessoas que gastam com pessoa que não vale a pena. Gastam com bebida. Tem pessoas que gastam com bebida. Outros que gastam com carro. Sim. Eu gosto de gastar com tênis, que eu acho que é o maior visto, perfume. Ah, eu gosto muito também. É porque, pô, a gente nunca teve uma condiçãozinha de estar um pouco melhor, né? Verdade. Era vantajosa, era pernambucana, nada contra. Pernambucana não era não, filho. Eu não jogava nem perto da pernambucana. Ah, eu já, já ganhei já da pernambucana. O bagulho é aquelas lá de 1,99, que tinha lá no centro. É, do centro, é, ué. Acho que tava falsificado o bagulho que eu usava. Nossa, e cueca. Vixe, gente. Cueca. Era um sofrimento, velho. Cueca refurga, comprova um pack, assim, ó. Então, ah... Azorba ainda. Aí tem uma merrequinha a mais, a gente vai lá e começa a se produzir mais pra ver se você arranja uma chuca. Tá funcionando? Ah, tá. Melhor coisa é se sentir bem com você. Eu estou incrível. Mas confiança, né? Sim, pô. Passa confiança pra você. Cabelinho na régua. Yes. Mas vamos lá, voltando ao assunto. Tem um podre também do nosso amigo Portuga. Sabia disso aí? Você sabe também, né? Da mansão? Qual? Primeira mansão que teve aqui no Brasil. Ah. Você sabe, né? Não. Que antes... O que acontece? Os meninos pegam a chave da mansão até hoje. Ah, da casa? É. Ó, pô, mansão. Que lá... Casa. Não, pra nós já era mansão. É que depois tudo pros Estados Unidos. Mas pra nós já era mansão. Falando, nossa, ninguém entendeu nada. Você é louco? Primeiro que era todo mundo da Zona Sul. Veio um nordestino. Veio um de São Paulo. Juntou. Foi pra um apartamento na Gleba. Gleba Palha. Não vocês não sabem, gente. É só pra quem nasce berço de ouro, fi. Aqui em Londrina, na Gleba Palha. E naquela época... E naquela época não tinha ninguém que tinha condição, tipo assim... Pessoas jovens, morando entre amigos, no apartamento daquele lá. Eu queria. Tem gente que casa e não tem ainda. Exato. Então, tipo assim, resumo, expulsos. Aí os meninos pegam a mansão. Aí pegaram a chave. E aí o que acontece? Pegaram a chave uns dois, três dias antes. O que aconteceu? O pau torou, né? Nossa amiga Nemafuque está casado. Tava no rolo também. Já vou soltar tudo. Ah, isso eu lembro. É, rasgou a camiseta da John John. Virou um rolo lá. E detalhe. Nosso amigo Portuga estava ali no rebote. Deu certo. Foi lá, deu uns... O que aconteceu? O Portuga mudou, né, velho? Então, e aí o que acontece? Você sabe do pior? Ah. A menina queimou o motor com a calcinha dela. Teve vídeos desse motor queimou. Exatamente. Eu não lembro se na época a gente falou o motivo. Não, mas foi por causa disso, gente. Aí eu vou soltar tudo hoje. Eu não lembro se na época a gente falou. Mas eu lembro que a casa não tinha piscina porque a menina queimou o motor. Teve depois... E aí o Portuga tem que pagar porque foi o Portuga que trouxe a menina, não lembra? É, eu lembro também do primeiro churrasco na Breckman. Quando a gente conheceu o Renato e o Mike, lembra? Ó, o Renato ainda nem tava tirando o capacete. Ele andava de capacete, pô. Aí brotou o Mike e o Renato. E aí nossa amiga Aruã, né? Ah, tinha baixou o Tinder. É, um velho cafajeste, sem vergonha. Isso é algo que eu nunca vi acontecer de novo. O Renato baixou o Tinder e saiu com duas minas. Horrorosa. Horrorosa. Já chamava de Pokémon. Só que o que aconteceu? O Aruã viu que não era o tipo dele? Aham. Tipo assim, ela não era feia, mas não era... Tava desarrumadinha, sabe? Não, não era feia. Ela era horrorosa. Não, feia acho que era um elogio pra ela. Aí o Aruã, o que ele fez? Ele trouxe pra casa. E aí ele viu que... É aquela coisa, né? No Instagram, ela é top da balada. Pessoalmente, ela é toda estragada, coitado. Então, para que você esteja melhor. Você tá ouvindo essa história, você sabe qual é o seu. Aí eu não sei como que ele fez essa façanha. Porque, tipo assim, quando você vai no Tinder e você vai... Eu nunca dei certo com ninguém no Tinder. É, você vai conhecer as pessoas. É uma pessoa por vez. O Nábio apareceu com duas. Você já deu certo? Ah, eu acho que levou a amiga, né? Confiança, sei lá. Você nunca deu certo com ninguém no Tinder. Não baixa, eu tô bloqueado esse negócio. Mas, velho, arruma outro celular. Você tem cinco celulares. Mas não adianta. Eu bloqueio a minha... Como chama? A minha... Apple Store. Ah, mas você tem pra dar pra criar outra. Eu tentei colocar o do Paulinho no meu celular, não funcionou. Eu tentei colocar o meu celular no do Paulinho, não funcionou. O bicho quer usar o Tinder mesmo. Não, essa a gente tava testando pra ver. Milionário. Novo, entendeu? Magrão. Casa em tudo que é lugar. Meu, ó. Mercedes na garagem. Já teve três Porsche. Tesla. Eu tentei vender a Mercedes pro Matheus, a preta. É, tamo tentando negociar. Se ele fizer um precinho, quem sabe. Dá pra fazer. Aí, ó. Dá uns 320. Aí, ó. Mas não foge do assunto, não. O Edu tá na pista, gente. Quem tem mulherada aí que tiver pra... Chama na DM. Esquece. Continuando agora. O Portugal mudou, né, mano? Mudou. O Portugal era tipo assim... Ele era muito cachorro. Ele era cachorro. Ele era o mais cachorro de nós tudo. E agora ele tá mó sossegado. Pra falar, Bé, aqui viveu bastante, né? Eu acho que nós tudo deve estar nessa fase. Sabe o que aconteceu? De verdade? Mesmo que eu acho que aconteceu? Ele pulou umas etapas que a gente não fez. Sim. Ele foi pra faculdade. Sim. A faculdade... Ele não é feio. Sim. A faculdade dele era umadinho, treinava. Sim. Já tinha a motinha dele. É, verdade. O Portugal ia pros rolês assim... Não ia andar tudo de busão e o Português já tinha a bis dele, filho. É, a gente já dava tudo de busão e o Português já tinha a bis. É. Já tava sempre arrumadinho, com as roupas de marca. De bisinho. Com o tenizinho de marca. Sempre andou nas grifes, parceira Hollister. Mas a gente, parando pra pensar as ideias, aí mexe um pouco a cabeça do cara, tá ligado? Aí quando começou a ganhar muita grana, começou a piorar a situação. Aí virou o trem aí, né? Cara, mas é verdade. E falar do Português, vamos falar do Português então. Teve outro perdido. Você sabe muito bem que você que fez a façanha com o nosso amigo Danilo. Que o Português, gente... O que acontece? Nós em balneário. Nós tava achando que nós... Nossa, nós era artista, irmão. Foi a viagem da lancha. Foi, cê é louco, andando de lancha. Nós tava num purgueiro, mas tá tudo bem. O apartamento era... O que aconteceu foi o quê? Os caras alugam um apartamento. Os caras alugam um apartamento e eu fiquei no hotel. Lá do apartamento. Foi. Aí, era o começo de tudo. Foi. O Português tinha acabado de chegar, entrar... O Matheus tinha acabado de criar canal. Você tinha canal? Tá, não. Mas já tava na época da mansão. Já tava, tipo assim... Não, não tinha. Você não tinha nem canal, eu acho. Tinha, pô, não? Não tinha tanto. O É Bom foi com nós, o Ravô. É, o Português tava com a câmerazinha. Eu sei que não, porque o Português tinha uma camerezinha branca, ele chegava assim pras meninas e falava assim... Tá vendo essa câmera aqui, ó? Ele falou, tá? Ele não falava, ele falou mesmo. Ele falou com as palavras dele. Tá vendo essa camerezinha aqui? Você vai tá aparecendo pra mais de 100 mil pessoas. Esquece. E virou assim pra menina, assim, ó. Ela falou, nossa, sério, não passou nem uma make. Que não sei o quê. Aí ele desenrolou, desenrolou com a mina. Eu tava do lado. Eu posso falar isso aí. Eu e o nosso amigo travanha. E aí, o que aconteceu? Levou pro barraco. Levou pro barraco. Só que ele fez uma pilantragem. Só que acontece, um barraco cheio de cueca. Cheio de cara. Bebendo. Ele arrumou o contatinho deles, que é a minha dele. Certo. E deixou uma outra mina lá. O dragão. Uma mina... 7K, da raposa. Uma mina de boa lá. A mina ficou lá bebendo. Chata pra caramba. Chata, conversando com os meninos. Começou a pegar a bebida do Havanha. É, aí eu cheguei no Danilo, que tava lá em cima no hotel sentado. Cheguei assim, o Danilo. Danilo Crespo, né? O Danilo era muito mais isqueirinho. Agora ele deu uma diminuída muito grande. Cheguei no Danilo. Valeu, Bruna. Falei assim, Danilo, o Portuga arrumou um esquema e deixou, e não ajudou os moleques, não arrumou nenhum esquema pros moleques, e deixou uma mina mó chata lá pros moleques lhe dar. E por sinal, e por sinal, quando estava tudo acontecendo, eu tava lá. Os moleques tavam jogando truco e a menina começou a pegar a bebida do Havanha, a cerveja. E aí ele pegou e falou assim, é ela mesmo, e que não sei o que. E foi pra Arruan e ficou mó feliz lá no quarto. Nossa, eu vou beijar ela, e que não sei o que lá, pra falar palavrão. Mas, nossa, o trem ia pegar fogo. Aí ele voltou lá, e ela só, não, calma, pegando cerveja. Daqui a pouco ela bebeu umas dez cervejas e nada, nem um beijo. Aí ele começou a ficar puto. Aí eu fui lá e falei pro Danilo. Foi. Mas eu só falei, eu não incentivei ele a fazer nada. Eu só falei, Danilo, o Portuga tá lá no quarto, fechado, com o esqueminha que ele arrumou. Não arrumou nenhum esqueminha pros moleques. E a mina que tá lá é chata pra caramba ainda. Resumo, o Danilo chegou lá, bicudou a porta. O Portuga tava no ato dos apóstolos. Pelado. É isso, vamos pra esporto, vamos pra esporto, né. E depois daquele dia, a gente não sabe, não existia pandemia. Mas depois daquele dia que aquela mina entrou naquele barraco, todo mundo pegou virose. Foi mesmo, velho. Todo mundo. Foi mesmo. Tanto que ele não foi pra lancha no dia, porque ele tava ruim. Todo mundo, velho. O Portuga foi comigo no hospital, ainda eu fiquei ruim. Todo mundo começou a ficar ruim. Todo mundo. Nossa, né, ficou ruim, velho. Quem mais dá pra gente contar aqui? Não chega, né, meu? Ah, tem bastante. Se você quiser, eu vou falar. Tem muita coisa do passado. É, pô. E do presente? Graças a Deus. E do presente, você sabe alguma fofoca? Fofocar é bom, gente. Se você não fofoca, eu não confio em você. É que eu sei. É. Várias. Conta uma leve, você pode? Tem leve. Fofoca nunca tem leve. A gente tá conversando sobre isso com o Paulinho, né? Fofoca é prejudicial? Depende. Não prejudicando a vida da pessoa que é a fofoca, eu acho que não, pô. Entendeu? Porque a fofoca tá em tudo. Por exemplo, você tá com um carro novo. Aí você pega e vai lá e fala pro Paulinho. Aí o Paulinho chega pra mim e fala, mano, o Edu tá com um carro novo. É uma fofoca. É, mas... Tá entendendo? Mas é uma fofoca saudável. É uma fofoca de boa. Exato. Agora, tipo assim, por exemplo, um chegar e fazer a picunha do outro. Ah, o cara não fez um bagulho que eu não curti aqui. Aí o outro vai lá e fala pro amigo. Ah, mano, o cara chegou lá e falou, não sei o quê. Porque daqui a pouco, às vezes é um negocinho assim, ó, que depois o... Parece o telefone sem fio. Aí na hora que chega lá, tá uma bola assim, ó. Então eu acho que tem que ser com níveis a fofoca. Mas a fofoca eu acho que é saudável, dependendo. Aí tem fofoca pesada. E tem várias fofoca pesada na nossa roda. Gostas pesadas, que é o problema. Tem muita fofoca pesada na roda. Esse é o meu problema, eu gosto das pesadas. Mas eu não tô sabendo de nenhuma. Eu tô por fora dessa fofoca. Porque você tá meio away. Eu tô, velho. Você tá saindo muito com seus contatinhos. Pior que não, eu tô off também de contato. Matheus, tá difícil falar com ele. Tô off, zero. A última vez que eu falei com ele, eu falei lá em Maragogi. Relacionamento sério com o meu carro, eu acho. Ah, dou, eu tô feliz aí. Mas por falar em fofoca, vocês já viram com o Matheus aí aqui, já solto, né? O cara já chegou aqui sentando, querendo falar da nossa fofoca. Eu vi que eu ia perguntar. Na verdade, eu tava curioso em relação a você. Tá lascado. Tava, tipo, eu tava querendo saber a respeito de você. Ah, é, muita gente ia perguntar pra mim. O quê? Quem era a minha crush? Não tenho mais, gente. É, deu errado? Deu errado. Caiu pro arquivado, já. Ah, mas aconteceu isso também. Há dois anos atrás, o Matheus voltou na fita. Não, ela tinha uns... De 100 pontos, ela tinha uns 200 comigo. Aí, o que acontece? Aconteceu o que aconteceu? Não aconteceu nada. Fiquei no vácuo, acho. Mas, sei lá, algumas vezes. Pô, tem coisa pra fazer, Matheus. Bastante, eu sei. Mas quem quer, arruma um tempo, meu amigo. Entendeu? Ela talvez tenha tempo, nem se for na hora dela... Dormir. É, pô. Eu não sei se ela faz número dois. Será que ela escuta? Porque ela é muito linda, mas ela deve fazer. Mas tem tempo, nessa hora, pra mandar um oi. Será que ela não ficou chateada que você tá aí saindo com todas? Eu não tô, pô. Eu tava muito de boa com ela. Confia. Ok. Mas aí, o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu e ela parou no arquivado. Acontece nas melhores pessoas. E aí, agora eu tô na pista de novo, Edu. Tá na pista, tá procurando? Em busca, sim. Ó, sendo mulher... Eu queria, na verdade, eu queria entender o amor. O amor? Do seu amor. Qual amor? Até eu tô curioso aí. Eu queria falar... Ele é assustado, né? Mas não é nada pesado, não. Eu queria entender sobre o seu amor, dessa saveira sua. Quantas saveiras você já teve? Ah, agora você entrou num negócio específico. Não, isso era uma curiosidade que eu queria perguntar aqui em podcast mesmo, porque... Acho que o Matheus já teve três saveiros. Três. Voltei à quarta. Por quê, cara? O que que saveiro tem que vocês gostam tanto? Porque, desde moleque... Eu não sei você lá, mas tipo, eu de moleque... Primeira vez que eu vi um assaveiro... O assaveiro passou, coisa mais linda, branquinha, G3... Tocando sabe o quê? Eu queria mudar. Era a música do momento. E passou... Aí eu parava na frente de casa lá. Mas eu não entendi, porque lá do lado de casa tinha um terreno vazio. Aí eu ficava lá vendo aquela saveira, assim, coisa mais linda. Aí daqui a pouco eu vi uns moleques em volta dela assim... E os moleques guardavam os negócios e saiam correndo. Eu falei, ué, mano... Nem me ligaram. Eu falei, mas sai daí! É traficante que não sei o quê. Eu falei, mas como assim? Aí depois que eu fui... Depois de um tempo eu fui entender... Que a saveiro passava lá tocando essa música específica... Porque, tipo, a droga chegava. Aí chegava os boléia lá, pegava e saía. Só que, tipo, nem me liguei. Eu tava ali por causa da saveira do som, porque... Seu amor por saveiro veio por causa do traficante. Não. Não, pô, desde criança. Porque é um carro que carroceria, pô. Então, tipo assim, a saveira eu não vejo ela como alta. Eu vejo ela rebaixada, com roda e com som. E é um carro que alegra. Onde ela passa. É, com som eu vejo geral, mano. É, pô. Saveira é isso. Saveira você tem a saveira alta. Você não soube usar. Não, faz sentido. Porque o bagulho tem um espação ali pra colocar o som, né? Sim, é carroceria. E o som, na carroceria, tipo, dá muito mais acústico. Então, tipo assim, pô. Sempre foi meu sonho. Aí eu peguei e tive a minha primeira cross. Quando vocês foram pros Estados Unidos. A dama da noite. Exatamente. Aí começou tudo, né, o trem. Aí eu, beleza. Passei muito momento bom com ela. Tudo aí eu sofri um acidente. Quase morri. Aí deu PT. O cara falou que ia pagar, que não sei o quê. Lembrando, tá, gente. Você sofreu qualquer tipo de acidente. A polícia faz um boletim de ocorrência. Não confie nas pessoas. Confiei. Me ferrei. Fiquei sem meu trampo. Que era saveiro. E fiquei sem meu carro. Sem o meio de locomoção. Por oito meses. Me virando pra pagar. Aí fiz ela de novo azul. Aí, beleza. Aí foi. Foi pra pessoa que merecia e tal. Aí peguei a saveiro surf. Que era... O auge de tudo. O que foi? A redondinha prata que eu tinha. Teve outra, então? É, eu tive... Agora eu tô na terceira. Eu tenho uma outra cross branca agora. Ah, essa eu não vi, eu acho. Era a mais linda. Nossa, é do conhecido nosso também. Eu chutei três, mas essa eu não vi. É, eu tenho três. Mas tô vendo a quarta. Caramba! Pode, né? Agora eu quero pegar uma quadrada. Ué, como caminhonete. É isso. Não, esse é o próximo passo. Mas não cheguei lá ainda. Mas vou chegar. Amarok. Caminhonete de baixada? Será que tem como? É isso. E ó, é essa a reação que eu quero ter de ser rei mesmo lá atrás da cama. Eu tenho certeza. Vai rebaixar a caminhonete. Essa é a reação que eu quero. O cara não é tonto, hein? Opa! Mas não é muito grande, pesada? Sim. Mas se pensar, ah, depende da bolsa. Depende de tudo. Caramba! Tem como. Vai ficar muito linda. E vou lotar de alto-falante. Não, ele vai ter que ficar da hora. Vai travar o rolê. Vou levar o Edu pra dar um rolê depois. Lá nos Estados Unidos os caras pegam as caminhonetes e colocam a roda de trator. Fica nervoso. Não, a galera tem muito... Eles fazem muito com caminhonete. Eu não sei o nome. Tá, mas tem uma empresa aqui que chama Monster Lift. Que eles colocam suspensão alta e colocam os BFzão. Que é os pneuzão mais largo e tal. Eu não tiro pina. Eu gosto de sempre andar baixinho. Eu tava falando isso aí com o Portuga, no podcast passado aí. Que é muito pai esse negócio do Brasil, né? De você comprar o seu carro e você não poder mexer no seu próprio carro. Sim, sim. Não faz nenhum sentido. Ó, você vai rebaixar, só pra galera saber aí. Pra legalizar a minha saveira, quando eu fiz todos os processos, todos os meus carros são legalizados, pra não ter problema nenhum. Cada carro eu gastei na faixa de 1.500 quase 2.000, velho. Só pra legalizar no documento. É, uma linha. Susp 100mm. Só isso. Quando o carro é tipo assim, igual a Mercedes. Você baixou a sua Mercedes, que é mais cara, né? É um bagulho mais luxuoso. É mais caro? Não, mesmo valor. Mesmo valor pra qualquer um. Eu só tenho que pagar uma taxa à toa. Você tem que passar pelo Inmetro, aí eles veem se tá tudo certo, ok. Aí eles dão a licença e eu defraço. Por quê? O quê? O que você tem que fazer isso? Rebaixar? Não, você tem que legalizar. Não sei também. Eu não faço, não faz sentido. É a mesma coisa assim, eu tenho uma camiseta e eu quero cortar ela. Não, mas eu tenho que pedir pra polícia antes que eu posso. Tipo assim, por um lado eu entendo ter que passar pelo Inmetro, entendeu? Tipo assim, avaliar se o carro tá propício pra andar. Não, sim. Só que aí tinha que ser pra todo mundo, pô. Foi o que eu falei pro Portugues. Quando bota a vida de outras pessoas em risco, eu até entendo. Tá muito baixo, vai ter risco de acidente. Não, eu acho que... Primeiro, começa por aí. Eu acho que carro muito baixo só... A única pessoa que vai ter prejuízo é o dono. Porque pode pegar. Assim como aconteceu comigo, eu já tive vários prejuízos. Só que, tipo assim, você vai andar mais devagar. Você vai ter mais cuidado. Então, tipo assim, eu acho que é de boa, pô. Não faz nenhum tipo de mal. A não ser que faça mal ali pro piloto, entendeu? Pro dono do carro. Aí sim, mas eu não vejo tanto nessa história de legalizar. É, mas aí quando tá muito baixo, tem perigoso... É, igual eu tava falando, é perigoso destruir um cabra-mola, destruir uma tartaruga e aí destruir o patrimônio público. Aí eu até entendo. É, eu já arranquei uma tartaruga, né? Eu sei disso. É, você me arrancou aqui dentro do condomínio. Sim. Mesmo assim, tipo assim... Começa por aí. Pra que tartaruga? Qual é o quebra-mola? Quebra-mola? Tartaruga não, velho. Eu tive que pagar um tanque de gasolina. A tartaruga regaça o carro. Não interessa o carro, na verdade. Furou a chapa, furou o tanque e estourei uma roda. Por causa de uma tartaruga. E um pneu. É. Ó a merda. Não, mas a tartaruga regaça qualquer carro. Quem que inventou essa merda? Regaça qualquer carro. Então, é. Até os carros mais luxuosos, pô. A tartaruga, ela dá um batidão muito louco. Ah, velho. Não faz sentido, meu irmão. Minha opinião era chamar o Ibando e pegar tudo essa tartaruga. A galera vai achar que é tartaruga mesmo. Eu não sei o nome daquele trem. É tartaruga. Pra mim é tartaruga. Aqui a gente chama de tartaruga. É um negócio refletível lá, que tá quadradinho assim. Chato pra caramba. Mas agora eu quero falar uma coisa aqui que o Matheus nunca falou aqui. Sobre o quê? Dama da Noite é o nome de um espírito. E eu não sabia. Muito louco. Nada contra o pessoal espírita, mas não sabia. O Matheus descobriu essa parada lá em Cancun. Eu descobri antes. Uma mina veio falar com ele. Ah, Cancun. Vibes. Uma mina veio falar com ele. Chegou na cara dele e falou assim, eu te conheço. A mina falou em português. Ah, eu acho que tava trolando ele. Não, ela era... Não, não. Ela sabia. Ela sabia. Ela sabia. Chegou no Matheus e falou assim, e o Matheus falou assim, tá, quem que é você? Ela sei de tudo que tá acontecendo na sua vida agora. Eu comecei... Eu tava tremendo já, só ela percebeu. Você sabe de tudo que tá passando na sua vida agora. Você sabe do seu propósito aqui no México? Você quer descobrir que não sei o quê? Você sabe do seu propósito? E ela chegou no Matheus e falou assim, eu sou a dama da noite. A mina basicamente incorporou na nossa frente. E eu não tava sozinho. Vocês acreditam nisso, molecada? Uma vez que você contou essa história pra mim, assim, eu fico meio pá. Não, mas você tava meio pá. Inclusive, no outro dia, a pessoa tava duas horas na frente do hotel esperando chegar. Eu ia em ligação com o Edu. Falei, mano, você não acredita o que aconteceu, Edu? Que não sei o quê. Aí ele não acreditando em Miguel, que não sei o quê. Na hora que eu viro, eu falei aqui, ó. A mina, o braço cruzado. Do nome da Savela e do Matheus. Meu antigo relacionamento teve a ver. Esse é o nome de um bagulho espírita. E aí essa mina chega no Matheus e fala que o espírito tá dentro dela e quer conversar com o Matheus. Bizarro, né? Aconteceu uma parada dessa em Cancun, molecada. Aconteceu muita parada. Porque, tipo assim, eu coloquei o nome do carro porque era preto. Então eu coloquei, ah, dama da noite. Eu fiz uma música, inclusive. Aí depois a galera veio falar pra mim. Falou, pô, você sabia? Eu não tinha conhecimento. Aí eu peguei e falei, ah, tá, ok. Tipo, só que eu não tô, né? Não influenciou nada. É, não tô fazendo nada. Mas essa pira aí do... Aí, detalhe. Aí eu conheci... Eu tive meu relacionamento. Teve uma parada de dama da noite no meio disso. Literalmente. Dama da noite, vocês estão ligados. E depois, quando passou meu relacionamento e tudo mais, México. Eu trombo com a própria. México é a cidade de... Sim. Essas paradas, né? Sim. É bizarro. É um bagulho, assim, cabuloso. Eu não consigo... Eu, na verdade... É que eu não desacredito de nada, depois das coisas que eu vi. Eu não consigo acreditar nessa cita. Mas é que já... Na minha cabeça, a mina já conhecia o Quasne do YouTube. Pergunta pro Paulinho. E aí, do nada, ela veio assim e tacou... Não? Rau! Ó, tava... Charia. Não vou dar nomes, mas tinha uns meninos com o Noé lá. Inclusive, um... Juro... Ó, mas trombou ele esse tempo atrás. Ele não lembra como que foi. Nada. Ele ficou com essa pessoa. Ele não lembra de absolutamente nada. Ele ficou, ficou, Alain. Ficou, ficou. Ele não lembra de nada. Não lembra? A mina tacou vinho pra todo mundo. Eu não quis tomar. Porque eu tava tremendo. Na hora que eu cheguei no quarto lá, eu já tava tremendo. Tá ligado? Foi um bagulho muito bizarro. E aí, eu comecei a tremer, tremer. E ela... Tava junto, Paulo? Tava. Você conhecia essa mina? Ninguém conhecia. A mina... Nós chegou... Edu... Não, não. Ele chegou a conhecer no México? Cara a cara? O Paulinho conheceu? Viu? Ele tava na hora. Ele tava na hora. Ele tava na hora. É sério. É bizarro, velho. É bizarro. A mina chegou ali a torença. Eu nunca vi a mina na minha vida, velho. E aí, ela viu que a gente tava conversando em português. Ela, ah, são brasileiros e tal. E aí, começou a acontecer as coisas, velho. Até a mina chegar ao ápice dela, pegar e falar assim, ó. Tô com vinho aqui. E eu prometi pra mim mesma, nas minhas orações, que não sei o que. Que eu ia tomar o vinho. Eu queria muito estar ali. Isso é louco, velho. Eu queria muito estar ali. Uai, Nordeste agora. Aconteceu um bagulho muito cabuloso. Que ninguém teve coragem de lá ver. Porque eu segurei os moleque também. Tava rolando a seita lá. Mas passou na hora, velho. Nada contra. Lembrando, tá, gente? De novo. Nada contra. Cada um acreditando no que quer e tal, tudo mais. Só que, tipo assim, eu sou a favor de todas as religiões. A partir do momento que, tipo, nenhuma faça mal pra ninguém, tá ligado? Eu penso assim. Agora, tava rolando um bagulho muito louco lá. No Nordeste, lá. Tava rolando um bagulho muito louco lá. Ah, eu nem fui ver. Não, mas não vale a pena. Os caras queriam dar uma olhadinha. Não, não vale a pena. O Luquinha e o Leco queriam ir lá dar uma olhada. Eu falei, mano, que isso... Não, não vale a pena. Vocês estão... Não vale a pena. Tem coisa, deixa pra lá, é melhor. Mas sim, eu acredito em mistério. Tem muito mistério que aí... Eu não acredito. Eu queria estar no dia do México. Já vi um... Um exorcismo acontecendo. Não, eu queria realmente... Na igreja. Estar no dia do México pra ver esse negócio, porque eu não acredito. Mano, é bizarro. É bizarro. Sério. A menina é normal? Ah, normal. Linda, por sinal. A menina é linda. Chamava a atenção de todo mundo. Tá ligado? Gente boa. Trocou mó ideia com a gente, que não sei o quê. Aí, literalmente, a pessoa... Falou, vamos dar um rolê. Eu já tô aqui tem um tempo. Ela tava de quarentena pra ir pros Estados Unidos. Então eu falei assim, ah, tudo bem. Olha lá, como vocês chegaram hoje e tal. Eu já tô um tempo aqui. Vou olhar você pros rolês. Deu todos os rolês que a gente foi. Deu errado. Todos. Inclusive, ainda o taxista deixou a gente no meio da rua. Porque ele queria cobrar mais lá. Soltou a gente no meio da rua e ligou pros o taxista. Não tem ligação com isso. Não. Calma. Aí ele ligou. Porque olha a máfia lá, né? Tem esses detalhes. Acho que nem você sabe. E aí eles começaram a ligar em todos os taxistas pra ir atrás de nós lá, velho. Os caras iam dar um pau no nós. Porque, tipo assim, os caras tinham cobrado 20 dólares. Aí no meio do caminho ele falou assim, ah, 25 dólares. Começou a cobrar alto valor. Ele falou, mano, não vamos pagar. Combinado, combinado. Aí ele pegou, abriu e sai. Tá ligado? Aí começou batendo rádio, a gente cegou e saiu correndo pro hotel. Aí nisso ela pegou e falou assim, pô, vamos tomar uma lá no meu quarto. Falei, de boa? De boa. Você foi mesmo assim? De boa. Não. Não, até então tava normal. Tava normal. Tipo, amiga ali. Ela não tinha falado ainda. Sim, tava de boa. Aí a gente tava lá e tal. A gente falou, ah, beleza. A gente tinha uma cerveja também e a gente ficou bebendo. Porque não ia, não podia ir na piscina. Aí do nada ela chegou e falou. Aí beleza. Aí eu comecei a tremer nessa hora. A gente chegou lá no quarto e eu já comecei a tremer muito, muito. E quando me atacam a ansiedade, dá isso. Só que tipo, eu não tava ansioso em nada. Aí ela foi a única pessoa que percebeu. Ela chegou, tipo assim, ó. Vai ficar tudo bem. Pode ficar tranquilo. O Matheus contou essa história pra mim. Aí eu já peguei e fiquei assim, como assim? Aí ela pegou e serviu água pra mim. E aí ela pegou e começou a falar. Falou assim, eu prometi pra mim mesmo, pra minhas orações. Que hoje eu ia abrir esse vinho independente da situação. E olha que surpresa vocês aqui. E por sinal, ela tinha todo o número de taças exato das pessoas que estavam lá. Todo mundo tava com taça. Ela serviu um pouco de vinho pra todo mundo. Adivinha o único trouxa que bebeu? Começa com A, termina com N. Com A, falei... E aí ele não lembra de nada que aconteceu. Ele pá com o bagulho. E ela, detalhe, nesse meio tempo ela incorporou. Ela tava incorporada. Acredita quem quiser. É sério, é muito bizarro. Mano, foi tão bizarro que a gente foi procurar o nome da menina. Não tinha no hotel. Não tinha cadastrado. E a gente descobriu que ela não tava lá há 15 dias. Ela tinha mais de 30 dias lá dentro do hotel. Olha que bizarro. Resumindo. E aí a menina incorporou. A dama da noite tava com você. E aí ela começou a desbaratinar o assunto. Qual foi a sensação de encontrar a dama da noite, real? Véi, eu não tenho curiosidade pra saber o que passa, tá ligado? Eu não tenho. Eu tenho muita fé e eu levo isso comigo. Então, tipo assim, a partir do momento que ela queria, tipo, despertar a curiosidade de mim, eu falei, ah, pô, eu não quero. É isso, eu tô bem comigo. Eu acredito em Deus. Eu queria muito estar lá, velho. Eu queria muito estar lá, Paulo. Não, o Edu, eu juro por ele. Eu acho que ele ia falar, então, você é o bichão mesmo, então pá, então. Ele falou, transforma. Vai. Você é louco, parceiro. Transforma, eu quero ver. Deus é mais, tio. Eu ia falar. Eu acho que eu arrepiado. Eu ia falar pra ela, transforma. O nosso amigão, quando a gente chegou no quarto, ele tava assim. Tem o Afrin? Mano, ele tomou esse vinho e depois a gente foi falar com ele. Eu peguei e falei, tentei mil vezes, Afrin, vamos sair daqui, vamos sair daqui, tal, tal. Não tá legal, que não sei o quê. Todo mundo foi embora, ele pegou e falou, não, eu vou ficar aqui, tá de boa. Então, beleza. Aí, no outro dia, eu peguei e falei, e aí, mano? Aí, ela, bem detalhe, ela esqueceu o secador no quarto dos moleques, do Afrin. E foi lá, no outro dia, a primeira coisa que ela perguntou, cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Mano, não faz sentido. Ela queria falar comigo alguma coisa que eu não tenho interesse em saber. Mano, moleque, o Matheus contou essa história pra mim, velho? É uns bagulhos que não faz sentido. Mano, nada da minha vida faz sentido, eu acho. A mina falou pro Matheus que ela era da doma da noite, ficou com o Afrin, e aí depois você tava perguntando pro Matheus, depois de ter ficado com o Afrin. Exatamente, esse é o ponto. Porque ela queria conversar alguma coisa comigo, só que eu não tinha interesse em saber, tá ligado? Que isso, credo. E aí, foi a hora que eu liguei pra você, que eu tava conversando com você, ela tava na porta do hotel, esperando. Você viu. Você viu. Você devia ter ido lá e falado, você é um bichão mesmo? Vai, mostra pra mim. Você é louco, parceiro. Mostra pra mim. Vai. Você é louco, mano. Aí depois eu peguei e falei, ela falou, meu, a gente precisa conversar e tal, com não sei o que. Eu falei assim, ó, eu não tenho interesse em saberem nada. Essas horas que é bom tá lá no All Inclusive, assim, os demônios nem entram lá dentro. Ai, você é louco, parceiro. Aí, beleza. Você é louco. E eu, hein? Aí, beleza. Pode ver que depois que você foi lá pro All Inclusive lá, não chegou nada de rua. Não, mas também, eu fiquei bêbado todo dia. Mas nem beira eu mesmo. Não, mas tipo assim, é muito afastado aqueles hotéis lá. É, mas mano, foi bizarro essa brisa aí. Eu acho que eu nunca tinha passado um bagulho assim de... Tá ligado? É igual eu falei, eu respeito todas as religiões, mas tinha um bagulho ali que... Mano, não tive interesse em saber também o que que era. Eu acho que com muitas pessoas no meu lugar que ia querer saber e tal. Eu ia ficar curioso. Eu ia ficar curioso. Eu ia ficar curioso. Eu ia ficar curioso. Você quer falar de mim? Fala aí agora. Eu não tenho interesse. Ela ia falar isso e isso. Nossa, olha, mano. Quanto que eu tenho que me preparar? Não, eu tô de boa desses bagulhos aí. E aí, detalhe, nosso amigo não lembrava de nada. Ele falou, mano, não lembra? Não lembra nada, nada? Ah, mano, normal. Mas foi como que foi? Não lembro. Literalmente. É sério? Estranho. Muito estranho. Estranho. Mano, eu não sei o que aconteceu. Depois eu nunca mais também fiquei sabendo dessa mina. Nem quis saber também. Essa mina causou um óperreco pra mim também, você lembra? Eu tava pro processo terminar ali, né? Separação. O pai causou um óperreco e vazou um bumerangue. Que ela fez que a gente tava saindo. Verdade. É, pô. Mandaram pra sua ex. E aí, essa mina causou um óperreco pra mim. Ainda eu tava separado, velho. Tinha isso mesmo. Esqueci disso, molecada. O Matheus tava... Sobrou até pro Edu. O Edu, uma fofó que chegou pra ele. É, o Matheus tava ruim, assim, com a ex dele. Pô, tava quase terminando. E aí, do nada, o Matheus foi pra Cancun. E aí, essa mina postou o bumerangue com o Matheus. Não sei como chegou. E aí, vazou algum inscrito e tal. É, algum inscrito mandou pra ex do Matheus. Não sei como chegou lá. Porque a ex do Matheus chegou em mim e falou assim, ele tá de boa aí? Eu falei, mano, ele tá de boa, tá suave. Até onde que eu sei? Ah, eu tava de boa. Ele não tá ficando com ninguém. Até tombar o bicho. Ele tá triste na dele, que você tava quase terminando, né? Tá. Daí, ela pegou e chegou e falou assim, me explica isso, então. Eu falei, tá, me estiga. Nossa, o moleque é revoado mesmo. Eu falei, caramba, o Matheus é rápido. Daí, era essa fita aí do Edu. É, mas era, não tinha nada a ver. Foi um bagulho totalmente ao contrário. Que doido, hein? Bizarro, Cancun vibes. Vamos voltar lá. Tô com muita vontade. Alô, John Vlogs. Você gosta, né? Gostou, né? Gostou, né? Tamo na guarda aí. Infelizmente, a gente tá no processo lá do visto mexicano, que tá muita burocracia. Eu vi um Instagram, inclusive, me mandaram. Um Instagram só com... Ah, mas tem que tomar cuidado com isso. Não, não golpe, tá? Não, aí que tá. Esse Instagram, o que acontece? Várias pessoas vão lá e postam os seus depoimentos em relação ao visto mexicano. Tá ruim? Meu, tem post todo dia, todas as horas lá. Esse pessoal tenta ajudar as pessoas a tirar. Mas, tipo assim, tá tanta burocracia. Eu não sei se é preconceito. Eu não sei... Eu não faço ideia do que seja. Não, é que o sistema deles é falho, meu. Você viu que até não funcionava muito bem os Uber, lá não funcionava nada? Então, mas aí é americano, os bagulhos é tudo na hora. E aí? Na hora não? Dá uma fila louca também. Não. Tá rápido, eu fiquei sabendo. Eu vi nessa página, hein? Bizarro, né? Aí o brasileiro... Ele tava pra outubro. Aí o brasileiro, ele tá, mano, esperando isso aí. Não, não visto americano. Pessoas americanas, tipo... Ah, não. Quem tem visto, você precisa? Não, não, não. Eu não sei a palavra certa, mas, tipo assim, tem certos países que tem privilégio pra tirar rápido, entendeu? E, tipo assim, o Brasil tá sendo o mais demorado em todo sentido. É, que triste, hein? Então, e é isso. E pelo que eu percebi, não julgando também os mexicanos, só que pelo que eu percebi, eles têm muito preconceito com o brasileiro, velho. Tem mesmo. Tem muito. Aí chega americano, eles falam assim, ó. Ô, moça realiza. Eu sei disso porque os meninos não conseguiam falar inglês. Eu falava inglês. Eles respeitavam. O pessoal respeita. Agora, se a gente falava em português, os caras cagavam. Até eu chegava lá tentando falar em português, assim, meio chato pro espanhol, os caras ficavam assim. Quando eu chegava lá, falavam inglês, eles já... Sim, eles respeitavam, velho. Eu percebi isso aí mesmo. Olha lá, no hotel, lembra? Sim, no hotel também. A mulher tratou eu super mal. O Igor, queria expulsar o Igor. Queria expulsar o Igor. Do hotel. A gente chegou, o Igor, a gente tava tudo com reserva. Eu cheguei lá falando inglês. Pronto, a mulher abaixou a cabeça e pronto. Tudo resolveu. Resolveu tudo. O bagulho foi louco lá mesmo. Não precisava. Então, tipo assim, eu perguntei até pro mexicano lá. Eu falei, qual que é a visão que vocês têm do Brasil? Futebol. Mulher. Pelé, né? Uhul. Neymar. Anitta. Anitta. Era, mano, literalmente, futebol, mulher e só. É isso, o Brasil pra eles, tá ligado? A gente tem muito mais coisa a oferecer, velho. Vamos marcar então, molecada. Uma próxima viagem pra Cancun, hein? Vai ter que rolar, vamos. Não, vai rolar se Deus quiser. Vamos por Europa também, vamos por Europa. Pode ser, pô. Vai ser legal também, pô. Ei, mas se não rolar, cancunha com a gente pra eu marcar outro lugar. Vamos. Alô, Joe Vlogs. Gostou, né? Mas tá pronto. Vou com a roupa de ir já. Então bora. É, filho. É isso.